Primeiramente, boa tarde a todos e o meu tema aqui, minha proposta é sobre a tributação em Kant como um princípio libertário de liberdade. Esse é um assunto que eu trabalhei no terceiro capítulo da minha tese de doutorado e também é um artigo que vai ser publicado, mas não agora, em brevemente. A questão da tributação na teoria do direito público do Kant é um dos pré-requisitos na justificativa que o Estado de Direito Republicano existe para maximizar a liberdade individual. Então, a posição de Kant sobre a tributação, sobre a teoria da justiça, sobre a justiça distributiva, ela não está ligada a um paternalismo e muito menos a uma distribuição igualitária, social ou da felicidade. Ou seja, no entanto, essa temática, a tributação de Kant como um princípio libertário de liberdade, ela não é para questionar se existe ou não uma justiça distributiva em Kant, porque isso está claro. Existe uma justiça distributiva em Kant. O questionamento aqui é quem são realmente os beneficiados e quais os limites desta tributação para que ela não viole a liberdade dos indivíduos livres. Então, ou seja, a defesa da liberdade individual, ela está no centro da teoria moral e jurídica do Kant. E a sua filosofia política e jurídica, ela visa estabelecer e garantir as condições externas dos indivíduos, para que se torne possível a liberdade individual dentro da sociedade civil. E uma das maneiras de garantir autonomia e a liberdade individual dentro dessa sociedade civil, será preciso que o Estado, em algum momento, venha cumprir os seus deveres. E um dos seus deveres é a questão da tributação. Então, o Kant vai se referir a vários tipos de imposto. Ele vai falar sobre imposto territorial, imposto de consumo, imposto alfandegário, imposto comercial e por aí vai. A pergunta que fica é qual é o objetivo dos impostos na doutrina do direito do Kant? O Kant vai, então, enfatizar que o objetivo dos impostos é para a preservação do Estado. E aí ele vai dar três motivos. Primeiro, serviço militar. Segundo, segurança pública. E terceiro, que eu vou trabalhar, que seria a preservação dos membros dessa sociedade, que são incapazes, por si mesmo, de serem supridos das suas necessidades. Ou seja, a tributação para o Kant, ela envolve o que ele chama de direito indireto. Ou seja, a tributação não tem um valor em si mesma. O seu valor está atrelado à sua finalidade de manutenção do povo. Ou seja, o direito indireto dos impostos seria uma forma de aliviar, de amenizar as desvantagens que limitam o indivíduo de realizar o exercício da sua autonomia e da sua liberdade civil dentro da sociedade civil. Ou seja, a posição de Kant sobre os direitos indiretos de tributação para a preservação do Estado permite que o Estado venha a financiar organizações que atendam aos menos desfavorecidos, aos pobres. E por isso que o Kant vai dizer que os impostos têm por finalidade a assistência aos pobres, aos orfanatos, às igrejas e às instituições que ele chama de caridades ou piedosas. Então, a gente consegue ver que os impostos para o Kant têm uma participação fundamental na manutenção da sociedade civil, principalmente no cumprimento para com os mais pobres. Dessa forma, o Kant permite que o Estado possa tributar os indivíduos para fins sociais, porém, isso se aplica aos indivíduos menos favorecidos, cujo a condição existencial não permite exercer a sua própria autonomia dentro de uma sociedade civil. Por isso que o Kant vai dizer que cabe, indiretamente, ao detentor supremo do poder, quer dizer, enquanto responsável pelo povo, o direito de onerar, ou seja, o direito de aplicar uma tributação para a sua própria conservação. Ou seja, o que o Kant começa a dizer é que o Kant abre a condição de que os impostos não abusivos, olha a expressão, os impostos não abusivos seriam legais, não em si mesmo, mas por causa da finalidade com que eles têm para a manutenção dos pobres. Então, o que o Kant entende aqui por pobreza? O Kant entende por pobreza a carência real das necessidades da vida cotidiana, como alimentação, vestuário, alojamento, cuidado com a saúde. E, com isso, a pobreza, nesse sentido, ela é entendida por Kant como uma carência de bens, de serviços essenciais. Sem contar que essas carências também interferem no direito da dignidade humana. No entanto, essas ações desenvolvidas de caráter social, distributivo, por meio da tributação, o Kant vai apresentar que elas têm um limite. Ou seja, o Kant vai dizer que a tributação tem por objetivo fornecer os meios de subsistência aos que não são capazes disso, no que se refere às necessidades naturais mais básicas. O termo que o Kant usa no alemão para traduzir essa expressão mais básica vem do termo not being geist, que significa vital ou essencial. Ou seja, o Kant enfatiza que o Estado deve tributar para suprir os pobres, os mais necessitados, mediante a justificativa que o Estado redistribua para atender às necessidades vitais e essenciais, para garantir as condições externas que vão permitir a possibilidade de ações autônomas do indivíduo dentro da sociedade civil. No entanto, esse arranjo tributário que o Kant apresenta na doutrina do direito não deve fazer da pobreza um meio de subsistência. Ou seja, a proposta do Kant sobre a taxação de impostos não se trata de um assistencialismo em que os indivíduos menos desfavorecidos criariam uma dependência do Estado por toda a sua existência e para todas as suas necessidades. Por quê? O paternalismo não diminui a pobreza, mas ele aumenta o número de pobres acomodados, dependentes do Estado e de seus programas custeados com uma carga tributária cada vez mais, e cada vez mais injusta devido ao aumento dos pobres. Como Kant afirma, o Kant vai dizer, quando aumenta-se o número de pobres, torna-se a pobreza um meio de subsistência, e, portanto, seria um incômodo, um injusto para o povo. Ou seja, o Kant está colocando aqui um limite na tributação e mostrando que ela só tem um objetivo, que seria manter e suprir as necessidades vitais. E essas necessidades, necessidades que estariam além dessas necessidades vitais, entrariam já num campo que violaria a liberdade desse indivíduo. Ou seja, a grande questão nesse ponto aqui da tributação do Kant é que o indivíduo teria o direito de ter sua condição de vida ampliada para além das suas necessidades básicas. Ou seja, melhor dizendo, o indivíduo tem o direito de ter mais opções. Isso é algo que o indivíduo pode reivindicar. Segundo o Kant, parece que não. Visto que o indivíduo A não tem o direito de ser provido por um outro indivíduo B, além das suas necessidades básicas. Por isso que o Kant vai colocar essa discussão dentro do domínio do campo da ética das virtudes. É claro que o Kant considera e deseja que os indivíduos sejam pessoas virtuosas e que se preocupe com o bem-estar alheio. Mas isso não entra na esfera dos deveres jurídicos, pois não se pode usar a força, a coerção jurídica do Estado para garantir e para ampliar as opções dos outros indivíduos para além das suas necessidades básicas. Então, a proposta tributária do Kant elimina a ideia de um Estado de caráter paternalista e a justiça social que o Kant apresenta na doutrina do direito não permite que use a sua teoria para além daquilo que ele propôs para que certamente não venha contaminar a pureza teórica do seu pensamento. Ou seja, a forma mais coerente para a manifestação da liberdade, da felicidade na sociedade civil só poderia ser alcançada quando os governantes, as instituições políticas, jurídicas, econômicas compreendessem o real significado do conceito Estado Executivo, os limites da justiça distributiva e a liberdade dos indivíduos. E para que assim pudessem entender que a função do Estado não é um sistema tributário com fins igualitários, com fins assistencialistas, com fins paternalistas e com fins eudaimônicos, visto que a função do Estado para Kant é tomar as medidas diante da ruptura social que ameaça a sobrevivência do próprio corpo civil e que as garantias de felicidade também não competem ao Estado. Ou seja, nessa perspectiva tributária kantiana, o Estado que busca atribuir para si a suposta competência de produzir uma justiça igualitária e produzir a felicidade da sociedade civil, segundo Kant, caminharia para uma construção de um Estado paternalista que é amplamente criticado por Kant na doutrina do direito e na obra A Paz Perpétua. O qual? Porque o Kant vai dizer que, em nome de um sentimentalismo, em nome de uma felicidade, esse Estado, esse governo irá legislar leis empíricas, que, após leis legisladas, se torna direitos necessários e irrevogáveis e com uma alta carga tributária para custeá-las. Então, ou seja, em suma, para fechar o assunto, a tributação, sob uma perspectiva kantiana, ela deve ser limitada pela consideração dos direitos individuais da liberdade e qualquer excesso de tributação ou sua utilização indevida, ela prejudica a liberdade individual e será sempre incompatível com os princípios da liberdade kantiana. Então, é nesse sentido que podemos pensar a questão tributária em Kant em diálogo com os princípios libertários de liberdade que defende amplamente uma redução da carga tributária como um princípio de liberdade do indivíduo dentro de uma sociedade civil. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, Sérgio, agradeço a apresentação. Abro agora para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Alex. Sérgio, escuta a pergunta do Alex? Não escuto. Escuta? Não. Não? Não. É que o microfone está desligado. Agora foi? Agora foi. Sérgio, primeiramente, parabéns pelo trabalho. O meu questionamento é bem simples. Como eu também sou da área do direito e já me deparei em alguns debates sobre o assunto, principalmente à luz daquela obra do jurista norte-americano chamado Cass Sunstein, chamado Custo dos Direitos, da The Cost of Rights, Eu pergunto o seguinte, se a gente pode, à luz do contexto do nosso Estado Democrático de Direito, por meio do qual é o objetivo central a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, se a luz desses princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito e que, por conseguinte, norteiam também o nosso sistema tributário, como, por exemplo, se a gente pensar no princípio da progressividade, dos impostos, no princípio da seletividade, que preconiza a menor tributação sobre itens mais essenciais e vice-versa, se a luz do nosso contexto do Estado Democrático de Direito e pensando também nas injustiças que permeiam a fiscalidade brasileira, sobretudo numa tributação que é sobrecarregada no consumo e detrimento da renda, pergunto eu para ti o seguinte, tu consideras que a abordagem kantiana sobre a tributação, sobretudo na perspectiva do exercício da liberdade e na redução do dito paternalismo, ela é cabível para o nosso contexto? Bom, vamos lá. Aí você está fazendo uma questão de uma ética jurídica aplicada, né? Então, vamos lá. A questão é a seguinte, quando você fala no Estado Democrático de Direito Brasileiro, nós temos que ter em mente aqui que a concepção de democracia do Kant, ela difere da concepção de democracia que nós entendemos hoje. O próprio Kant vai dizer que a democracia é um depotismo. Então, a questão aqui é a seguinte, o Kant, o que fica claro em Kant, o primeiro pilar da ética e do sistema jurídico do Kant é a questão da liberdade, e não a questão da igualdade. A questão da liberdade, ok? E dentro do sistema jurídico e ético do Kant, o Kant vai mostrar claramente que o que deve ser combatido não é a desigualdade. O que deve ser combatido é a pobreza. Porque o que vai denegrir e o que vai constrangir a dignidade do ser humano não é a desigualdade. Aí eu trago para um pensador que é que nem o Hayek, que vai trabalhar com Kant também, que o Hayek vai dizer que a desigualdade é fruto de uma sociedade de homens livres. Homens livres não são iguais e homens iguais não são livres. Então, ou seja, é claro que para nós aplicarmos essa teoria ética jurídica tributária do Kant na nossa sociedade, primeiramente teria que ter uma evolução moral do ser humano, o que estaria muito longe da nossa realidade. No entanto, o que eu posso dizer para você é que o que o Kant está abordando aqui não é uma questão prática. O que eu estou mostrando aqui é que dentro do pensamento kantiano, a ideia de um Estado paternalista, que procura suprir necessidades para além daquelas que ele julga como necessárias, altamente aumentaria uma carga tributária e, consequentemente, essa carga tributária violaria a liberdade do indivíduo. Por isso que o Kant vai dizer que a existência de um indivíduo não pode ser ampliada além das suas necessidades em cima de uma carga tributária de um indivíduo B. Não sei se eu consigo responder a sua pergunta. Eu também gostaria de fazer uma pergunta para o Sérgio. Me escuta bem? Escuto, escuto. Bom, então eu começaria, pelo que eu entendi bem, o Kant defende uma certa tributação para tirar o pobre da pobreza para ele conseguir ter a autonomia e o exercício da liberdade, porque uma condição de pobreza iria tirar ele do pleno exercício dessas capacidades. Pensando nisso, o que eu fiquei pensando é sobre relações de poder, porque parece que o exercício da autonomia e liberdade ele está muito restrito dentro de uma relação de poder. Parafraseando a frase clássica, a liberdade do tubarão é a morte da sardinha. Então alguém com muito poder vai conseguir exercer uma liberdade e uma autonomia muito maior do que alguém pobre com menos liberdade e autonomia. dito isso, as políticas taxativas do Estado para suprir essa pobreza e essa simetria de poder talvez elas devessem ser mais robustas, partindo para mais necessidades básicas, por exemplo, que talvez o Kant não entendesse como necessidade básica, essencial. Então acho que isso também revelaria uma certa limitação do Kant, pelo que eu entendi, de que pode haver uma variação histórica e factual do que seria uma necessidade básica. Visto que se tem essa simetria tão grande entre pessoas, talvez a gente devesse entender como necessidade básica também acesso à faculdade e assim a gente poderia ir alargando uma tributação para ter programas sociais mais robustos exatamente para garantir um exercício pleno de liberdade e autonomia das pessoas visto essa simetria de poder que há numa sociedade real. E acho que a gente também poderia pensar aqui numa proposta distributiva que é o suficientarianismo que ele também não defenderia que tal qual parece que o Kant fala que a gente deveria evitar só a pobreza. parece que a gente deve fazer mais do que evitar só a pobreza parece que a gente deve garantir que as pessoas tenham condições suficientes e parece que essas condições suficientes poderiam alargar esse conceito de necessidades essenciais e vitais. Então eu gostaria de saber se o Kant não cairia nesse erro de não considerar as relações de poder entre as pessoas numa situação real de economia real. Ok. Bom, se eu conseguir entender essa pergunta muito boa que ela abre espaço para uma discussão muito ampla do pensamento do Kant. Então essa pergunta que você faz ela nos faz pensar da seguinte maneira o Kant que nem você disse você entendeu muito bem que o Kant ele está ele está preocupado em tirar as pessoas daquilo que ele chama de pobreza que para ele seria ali a ausência de necessidades básicas para a realização da sua existência. Então o Kant vai dizer que dentro dessa pobreza o indivíduo não tem como sequer exercer a sua autonomia porque o indivíduo não pode exercer a sua autonomia e não pode fazer parte de uma sociedade civil se esse indivíduo não tem as condições básicas não tem comida não tem um alimento não tem uma roupa não tem um remédio não está doente ele não pode porque ele não tem as condições básicas para isso ok então aí que o Estado então aí no pensamento do Kant na doutrina do direito que entraria então o papel do Estado ok através de uma de uma proposta tributária ok limitada aonde essa proposta tributária ela teria como objetivo de tirar esse indivíduo que ele chama de zona de pobreza para que ele pudesse no mínimo ter a condição de exercer a sua autonomia e a sua liberdade dentro da sociedade civil agora vem uma questão o Kant ele vai trazer para o debate e é claro que o Kant ele não usa esse termo mas o Kant ele traz para o debate a questão da palavra meritocracia meritocracia na obra do Kant princípios universais de uma história cosmopolita o Kant vai dizer que o ser humano ele é portador de faculdades e competências e habilidades que essas faculdades de competências e habilidades elas precisam ser desenvolvidas desenvolvidas por uma ação do Estado então o que o Kant está dizendo aqui é o seguinte é claro que você vai ter uma relação de poder quem for mais abastado dentro dessa sociedade mais liberdade mais autonomia ele vai ter ok mas o Kant ele não está preocupado com isso porque quando você olha para o pensamento do Kant o Kant ele está apresentando literalmente uma sociedade desigual e eu sei que esse tipo de discurso muitas vezes ele fere o nosso ouvido porque nós ouvimos muito a questão da igualdade igualdade mas o que seria a igualdade para o Kant a igualdade para o Kant não é uma igualdade não é uma igualdade vertical horizontal não é uma horizontal ele não coloca todo mundo no mesmo patamar Kant é muito claro a sociedade que o Kant tem em mente ela é desigual ela é desigual então só que o que o Kant vai enfatizar é que esses que estão abaixo da linha da pobreza eles teriam que ter uma ajuda do Estado para que o Estado possa tirar eles dessa situação para que eles possam alcançar um nível onde eles possam exercer a sua autonomia a sua liberdade e entrar nesse movimento de desenvolver as suas capacidades as suas potencialidades mas aí tudo existe uma questão de liberdade para que ele possa agir segundo esses princípios não sei a sua pergunta é bem complexa e eu me mando depois para mim para que eu possa pensar mais sobre ela certo certo eu mando só tem mais uma pergunta no chat aqui do Logan ele gostaria de saber como tu entende que é possível ou não a tributação de super ricos para sanar desigualdades sociais será que ele estaria ele estaria falando eu esqueci o termo agora esqueci o termo ele poderia se eu tivesse ele poderia explicar para mim é uma é uma tributação progressividade ele está falando de um imposto progressivo acho que sim acho que está para entender como um imposto progressivo imposto progressivo né então aí tem uma longa discussão né tem uma longa discussão que o Kant ele nessa questão tributária pessoal o Kant ele não faz uma 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 sistematização profunda sobre a questão tributária ok então seja em nenhum momento o Kant ele toca no assunto sobre a questão de um imposto de um imposto progressivo né quem vai dar essa interpretação ao imposto progressivo seria a leitura que o John Rawls fez do Kant quando ele vai estabelecer o liberalismo igualitário entendeu mas o próprio Kant em si ele não toca nesse assunto de um imposto progressivo entendeu embora embora o Kant ele venha enfatizar que ele venha enfatizar que aqueles que aqueles que são mais pobres eles estariam isentos de impostos estariam isentos de impostos ok certo Sérgio eu agradeço pela apresentação pela preocupação em responder as perguntas agora eu passo para a próxima apresentação do Matheus ok obrigado tchau 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 Sérgio tchau